Música Amigas e amigos ligados no canal Mil Por Hora com Rodrigo Matar, sextou e temos novidades com vistas ao futuro da Fórmula 1 para 2026 e além, porque oficialmente hoje, 26 de agosto de 2022, anotem bem esta data. O grupo Volkswagen Autogroup finalmente finca a pé na Fórmula 1. Depois de tantas especulações, tanto que se falou nos últimos, sei lá, 20, 30 anos sobre uma possível entrada da marca de Wolfsburg na Fórmula 1, ela vai acontecer. Não para já, é quando entrar o novo regulamento técnico com mais sustentabilidade, com combustíveis sintéticos e também com a nova proposta mecânica para a Fórmula 1 que vai dividir a potência dos motores a combustão em 50%, praticamente metade, praticamente idêntica à potência que o sistema híbrido, que permanecerá nos carros, não da forma como conhecemos, que você tem ainda um sistema que aproveita a energia dos tubocompressores, esse sistema será banido e aí haverá apenas o ERS, o Energy Recovery System, ao lado do motor a combustão. Então, dentro dessa nova proposta da Fórmula 1 por uma Fórmula 1 com mais sustentabilidade, com combustíveis sintéticos, com a proposta de emissão zero de carbono para a partir de 2030, e esperemos que ela se concretize, a Volkswagen entra e oficialmente ela coloca a Audi como a sua equipe de ponta, a equipe de força do grupo Volkswagen para a Fórmula 1 a partir de 2026, como a gente já falou aqui nesse vídeo. Logicamente que a Porsche também faz parte dos planos, falta bater o martelo sobre a questão da sociedade que a Porsche vai ter com a Red Bull, isso é fato, porque a Porsche vai entrar apenas com o suporte tecnológico e a Red Bull com a sua estrutura, com a sua expertise tecnológica, com o seu centro em Milton Keynes, que é derivado da Jaguar, que é derivado da Stewart, que são as gênesis dessa equipe rubro-taurina. Sobre a Audi, a Audi vai para um caminho que a gente também já tinha especulado em outras oportunidades e que era muito mais lógico, também absorver uma estrutura, como a Porsche fará não sendo a construtora, mas como parceira, a Audi entrará como construtora, mas entrando numa base já existente que é a base da Sauber. Isso está já definido, inclusive por conta de tudo isso que está acontecendo, a própria Alfa Romeo já anunciou seus planos de se retirar da Fórmula 1 com o nome Alfa Romeo a partir do fim do próximo campeonato. Não é para já, é no fim da temporada de 2023 que a Alfa Romeo deixa de ser Alfa Romeo. A Sauber deve ficar num período de transição por dois anos, provavelmente como cliente da Ferrari. É bem possível que continue o contrato. Não se sabe se os pilotos de agora, o Valtteri Bottas e o Gony Ojo vão ficar para até 2025. É bem provável que não. E em 2026 entra a diretiva Audi, entra a diretiva Volkswagen Autogrupe, absorvendo a Sauber, absorvendo a sede em Rio e na Suíça, e aí fazendo toda a questão tecnológica, todo o desenvolvimento do chassis e tudo mais. Porém, a parte mecânica vai ser feita na Alemanha. E aí está o cerne da questão. É a alfinetada do grupo Volkswagen na Mercedes, que tem uma base de Fórmula 1 toda em Brackley, na Inglaterra, que é a base da Brown, da Brown GP, que foi também da Honda. Honda, muita gente não sabe, mas a B.A.R., depois Honda, depois Brown, é a Mercedes. Que já tinha sido a Tyrrell, mas a Tyrrell era numa outra sede em Oca, já de antanho, já não tem mais nenhuma serventia à antiga sede da Tyrrell. Mas a Mercedes recebe críticas dos alemães por fazer toda a parte de Fórmula 1 na Inglaterra. Então a Audi já se jacta de que, a partir de 2026, ela apresentará um motor 100% desenvolvido em território germânico. Aí é aquela cotucada no Toto Wolff, que é o CEO, que é o Team Principal da Mercedes-AMG F1 Team. E haverá as três, três das grandes marcas alemãs, na verdade duas, porque são Volkswagen e Mercedes, mas duas subsidiárias da Vague contra a Mercedes. Isso só aconteceu em competições de grande turismo na história. Porque em protótipo, a Audi não esteve contemporânea com Mercedes e Porsche ao mesmo tempo da pista. Mercedes e Porsche, sim, atuaram combatendo uma a outra no antigo Grupo C. A Audi não, porque a gênese da Audi em protótipo, ela começa no final de 99, quando a Mercedes não está fazendo protótipo e a Porsche estava minguando no GT1 e estava apenas servindo para construtores clientes. Hoje, em 2023, a Mercedes não faz protótipo, só está com programas de grande turismo para clientes e Fórmula 1, fora a Fórmula E que ela acabou de deixar. A Audi já esteve na Fórmula E. Tem o programa de clientes dela de GT, do qual muita gente duvida, inclusive, que vai ter continuidade, até com a saída da WRT como cliente, que passa a ser, inclusive, a equipe da BMW do Campeonato Mundial de Endurança a partir de 2024. Então, esse programa de clientes, o Audi Sport, ele está sob suspensão de que um dia possa acabar, e eu espero que não, sincero e honestamente. E a Audi também esteve na Fórmula E. A única montadora que vai abraçar todos os programas existentes, GT, Protótipo, Fórmula E e Fórmula 1, é a Porsche. Porém, Porsche como fornecedora na 1, com equipe na Fórmula E, por enquanto, no Geração 3, com equipe no WEC e na IMSA, e, claro, sendo fornecedora de carros para as equipes de sua clientela em Gran Turismo, no DTM, no ADAC GT, onde quer que for, a Porsche sempre tem cliente, inclusive no Brasil, com a equipe Stuttgart Motorsport, cujo dono é o Marcel Visconde, chefiada pelo Marco Grille, pelo Rodrigo Arantes, enfim. A Porsche tem uma expertise muito grande em todas as categorias internacionais, e chega a Fórmula 1 depois de quase 35 anos fora, depois do fracasso do projeto de motor V12 da Footwork. Mas voltando à Audi, é curioso notar que chegamos a um ponto em que uma montadora entra na categoria por conta de um compromisso da Fórmula 1 com sustentabilidade. A Fórmula 1, até pouco tempo atrás, antes da era híbrida, não tinha esse compromisso. Mas hoje o automobilismo tem que ser mais responsável. A criação da Fórmula S chamou a atenção das montadoras para essa Seara, e, logicamente, quando você ainda tem carros movidos a combustão e o downsizing de motores grandes não são bem-vindos mais na indústria automobilística e nem no automobilismo de competição, exceto os big blocks de 5 litros, que ainda são uma exceção à regra, em categorias como a IMSA, como a NASCA, por exemplo, nem o V8 Supercars também na Austrália é regido mais por esse regulamento de motores muito grandes, você vê que as montadoras hoje elas forçam uma situação em que para poder entrar numa determinada categoria o regulamento tem que ser de um acordo com todo um compromisso ecológico. E a Fórmula 1 está em busca dessa identidade. A Fórmula 1 está até mais próxima da Fórmula E na base da eletrificação, da hibridização do que já esteve com a proposta nova para 2026. Porém, com a unidade de força ainda movida a combustão, só que com combustíveis sintéticos que poderão ser gerados de qualquer fonte, inclusive de lixo, inclusive de lixo. Porque você pode sintetizar um combustível para mover um motor com pistões, com toda a tecnologia que eles agregam, com injeção de combustível, com turbo compressor e tudo mais, você pode, por pesquisa, fazer combustíveis renováveis, combustíveis que você pode trabalhar toda a parte de emissão menor de poluentes. Porque o grande desafio da indústria automobilística hoje é trabalhar com carros que gerem menos poluição. Porque a poluição é um tema, é uma temática que preocupa muito a humanidade para o futuro. Não é lacração, não. É realmente um problema muito sério. E quando você tem desmatamento, quando você tem destruição, quando você tem fogo, quando você tem um trânsito caótico em cidades como Nova York, a própria Nova Delhi na Índia, São Paulo, tantas metrópoles e megalópolis que acabam gerando um nível de poluição muito alto, as montadoras e o público têm que ter um compromisso com a sustentabilidade. Você tem para 2030 um compromisso de emissão zero de eletrificação, na verdade, de toda a frota das montadoras alemãs, da BMW, da Porsche, da Audi, da Volkswagen, da própria Mercedes. Isso já é compromisso assumido. Então, na Europa, o caminho da eletrificação é muito maior, é muito mais claro, é muito mais evidente, por exemplo, do que no Brasil. No Brasil nós estamos engatinhando e temos uma política pública praticamente nula para as montadoras investirem em carros elétricos. E ainda há um custo muito alto. Você não tem um carro elétrico custando menos de 100 mil reais e está fora da realidade do brasileiro. Outra coisa curiosa com relação à entrada da Audi na Fórmula 1, depois de tanta espera, é que a gente vai ver um monoposto com os quatro anéis andando numa categoria grande depois, sei lá, quase um século. Porque a Audi esteve representada pela Auto Union, do tempo do Caratiola, do tempo do Barão Von Stuck, de Hans Von Stuck, anos 30. Isso, né? No grande período em que Audi e Mercedes se degladiavam contra a Alfa Romeo. E ainda não havia a Ferrari como construtora, o que só aconteceu a partir de 1947. Então era uma outra Fórmula 1, não existia com esse nome, mas as competições de monoposto já eram realizadas nos anos 30, nos anos pré-Segunda Guerra Mundial e os quatro argólicos já estavam presentes. Então estar em categorias grandes, categorias de topo, não é novidade para a Audi, mas para a Volkswagen, sim. Então vamos ver o que nos reserva esse futuro com a Audi chegando, sendo a equipe da Volkswagen, com a equipe será a representante da Volkswagen e a Porsche também da Volkswagen, mas como fornecedora, como parceira tecnológica da Red Bull. E curioso também, antes de a gente fechar essa análise, esse comentário, lembrar que o Toto Wolff disse que as montadoras são mais bem-vindas à Fórmula 1 do que, por exemplo, a Andretti. Muito embora a gente já tenha dito que a Mercedes está levando cotucadas da Audi, cotoveladas da Audi por conta da tecnologia do carro de Fórmula 1 não ser totalmente germânica, por ser na Inglaterra, em Brackley, e não na Alemanha, como será o motor do Audi. Pois é, e aí Andretti, que está tentando mostrar serviço, que vai construir uma nova sede, não tem espaço na Fórmula 1, por quê? Por que a Fórmula 1 tem que se distanciar dos construtores de quem ela precisa para manter um grid com mais de 20 carros? Porque também a gente sabe que qualidade não representa quantidade. Não adianta você ter uma categoria com 20 carros e se fechar nela mesma. Ou será que a Fórmula 1 visa roubar montadoras da Fórmula E? Bom, a Porsche continuará, pelo visto, com investimento nas duas séries. Eu espero que ela não roube montadoras do Endurance, porque as filosofias são completamente distintas. E hoje você tem um Endurance muito menos custoso do que era no tempo da LMP1 há cinco anos atrás. As coisas mudaram. É preciso fazer um automobilismo mais barato com algumas aplicações de componentes até padrão para todas as equipes e um automobilismo mais responsável e mais sustentável. Se a Fórmula 1 rumar para esse caminho, ela terá feito muito bem para o esporte. Se ela não conseguir e não atrair as montadoras dentro dessa nova proposta, aí não terá valido de nada a Volkswagen chegar à Fórmula 1 e a Fórmula 1 continuará sendo a categoria elitista que ela tem sido nesses últimos anos, não por culpa do modelo atual, mas do modelo do Bernie Eccleston, que ainda reflete na Fórmula 1. ela se fechou dentro de si mesma, tanto que a gente vinha reclamando que só havia quatro fornecedores de motor e a mesmo, Ferrari, Mercedes, Renault, via Alpine e a Red Bull fornecendo para ela mesmo e para a Alfa Tauri, porque era cliente da Honda, era a equipe da Honda e no futuro nós teremos Porsche Audi e tomara venham outras montadoras. certo é que a Audi chega em 2026, que a Alfa Romeo vai buscar novos caminhos dentro do esporte, sai ao fim de 2023 e a Sauber será absorvida pela marca dos quatro anéis de Ingolstadt. Finalmente, 26 de agosto de 2022, a Volkswagen finca a pé e chega à Fórmula 1. É isso, gente, o A Mil Por Hora volta com muito mais conteúdo inédito na próxima semana. Tchau, tchau, grande abraço a todos, excelente final de semana e vamos acompanhar juntos o grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Vamos ver se a gente faz live no domingo ou na segunda-feira falando dessa corrida da volta da categoria às suas atividades depois do recesso de férias. Bye, bye! E aí